Fique ligado no futebol! A diretoria do Flamengo e o representante de Bruno Henrique, Denis Ricardo, se reuniram ontem e debateram a renovação do atacante, mas ainda sem acordo do tempo de contrato e também base salarial. Lionel Messi não considera qualquer empréstimo apesar das ligações com Barcelona e Clube Sauditas. O foco total é no Inter Miami e na seleção argentina. A agenda de Messi já está definida para os próximos meses. Barcelona não perde de vista Thiago Alcântara, que ficará sem contrato em 2024. Os jogadores do Manchester United estão supostamente enjoados com a forma como o Eric Terengue tratou Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. Hassig avançou nas últimas horas para formalizar a chegada de Gustavo Alfaro como seu novo treinador. O Aldo Rey confirmou oficialmente a saída de Hernán Crespo. Dani Olmo deixará o RB Leipzig no próximo verão para ingressar no Barcelona. O custo da transferência deverá rondar os 60 milhões de euros. O Bayern de Munique está interessado em Manu Cuné. Além disso, o Liverpool está de olho no meio campista do Borussia Mönchengladbach. Reserva de Enervalencia e com alto salário, Luiz Adriano pode deixar o Internacional no final deste ano. O atacante de 36 anos tem contrato com o Colorado até a metade da próxima temporada. Everton da Inglaterra monitora o atacante Wesley do Corinthians e estuda fazer proposta na próxima janela. A multa rescisora de Wesley para o exterior é de 100 milhões de euros. A Abderazak Hamdallah quer deixar o Al Itirad o mais rápido possível.